Momento de oração, momento de oração com o pastor Eliseu Lustosa Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa Bom dia, seja muito bem-vindo ao meu canal Vamos iniciar neste exato momento, o décimo dia dessa campanha de Daniel Onde nós estamos buscando a Deus, pedindo a Ele a manifestação da sua glória Estamos orando de manhã, à tarde e à noite Você quer participar dessa campanha também? É muito fácil Vá e dê uma olhada aí nas descrições agora, nas descrições desse vídeo O primeiro link, você clica aí que é a playlist dessa campanha Clicando você vai ser redirecionado a encontrar a todos os vídeos deste propósito de oração Aí você pode fazer estes propósitos de orações também aí, conforme você deseja, tá bom? E se inscreva agora no canal também, ativa o sininho, sabe pra quê? Pra você receber as próximas notificações, os próximos vídeos E daí quando você for notificado, você vem rapidamente também pra acompanhar as orações Estamos orando de manhã, seis horas da manhã À tarde, três horas da tarde E à noite, sete horas da noite Então, vale a pena você participar Pois a glória de Deus também vai se revelar a você E já peço a você, pra você não deixar pro final do vídeo Já marque o seu gostei, que é o joinha aqui embaixo, né? Deixa o seu like aí Porque nós vamos entrar em oração neste exato momento Tá bom? Vamos orar? Eu quero que você repita assim comigo, Senhor Jesus Neste momento, Pai Eu me coloco na Tua presença Pra nesse décimo dia Invocar a Tua glória Com toda a força Com toda a fé A Tua palavra diz, Senhor Em Hebreus capítulo 4 Que devemos chegar Diante do trono da graça Com confiança Crendo Que o Senhor Pode executar A Tua misericórdia E nos socorrer Senhor Deus Eu sei Que vários Tiveram A experiência Da revelação Do trono Da glória Revela A mim, Senhor Abra os meus olhos espirituais E mostra-me A Tua glória Senhor Deus Da mesma forma Que o Senhor Revelou Ao profeta Isaías Em um tempo De luto Onde todo mundo Estavam tristes Por causa da morte Por causa da morte Do rei E foi neste momento Senhor De dificuldade De choro Tristeza Que o trono Foi revelado Para o profeta Isaías E quando ele E quando ele entrou No templo Ele viu O alto E sublime Trono Da glória Do Senhor E eu me coloco Então Neste momento Através Através da fé Através Do sacrifício De Cristo Na cruz do calvário Em oração Em adoração Eu me coloco Diante Deste trono O profeta Isaías Senhor Relatou Que anjos Anjos de fogo Chamado Querubins Eles voam Ao redor Do teu trono E eles Dizem Um para os outros Glória 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 Eles vão te adorando Senhor Eles vão dizendo Santo 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 é O Senhor Dos exércitos E toda Terra Está cheia Da tua glória Senhor Manifesta agora A tua glória E permita Que aquela Mesma dinâmica Que aquele Mesmo fato Que ocorreu Com Isaías Aconteça agora Comigo Permita agora Senhor Que este anjo De fogo Querubim Traga agora Uma brasa Tirada Do trono Da graça Do trono Da glória Venha E venha Diante a mim E toque-me Porque quando aquela brasa Tocou Os lábios De Isaías Ele foi Purificado Da sua Iniquidade Deus Eu também Acredito Que não só As minhas Iniquidades Como também O resultado O produto O fruto Da iniquidade Pode Ser destruído Pois se destrói A árvore Ela não vai dar Mais fruto Toque em mim Agora Senhor Toque em mim Serafim Com esta Brasa Tirada Do altar Purifica As iniquidades Purifica As maldições E remove Tudo Que me impede De contemplar E viver A glória Do Senhor Na minha vida Financeira Amorosa Sentimental O que impede Eu viver A glória Do Senhor Na minha Saúde No meu Ministério Na vida espiritual Na igreja Remove Purifica Em o nome De Jesus Amém E amém Pois bem Queridos Nós estamos Hoje Diante Do trono Da glória Nos colocamos Em oração Diante Desse trono Glorioso E você Pode ter Certeza Que a glória Do Senhor Vai te tocar Agora No momento Dessa oração Se você Sentir Uma tontura Um mal Estar Uma ânsia De vômito Se você Sentir Que vai Queimar Em alguma Parte Do seu Corpo Talvez Um ponto Onde Tem uma Enfermidade Uma dor Tá Algumas Algumas Pessoas Podem até Sentir O corpo Todo Aumentar Como se estivesse Aumentando A temperatura Do corpo E alguns Podem até Suar Muito Tá É os sinais Físicos Que podem Acontecer Com você Agora Aquela Ânsia De vômito Até Vomitar Mesmo Porque Eu vou Pedir Agora Que Deus Ele Libere A glória Dele E que Esse anjo Que você Acabou De ativar Com a Sua Oração Ele Toque Você Agora De uma Forma Poderosa E se Esse anjo Purificou A iniquidade De Isaías Ele pode Purificar Sua Também Ele Vai Remover Tudo Da tua Vida Tudo De ruim Porque A glória De Deus Há de Se manifestar Em você Se você Crer Você Vai tomar Posse Doenças Enfermedades Problemas Tudo Vai ser Queimado Agora E o milagre Vai acontecer Apenas Feche os seus olhos Onde você Está Anjo Do Senhor Anjo De fogo Que foi Ativado Agora Através Da fé E do Exercício Da oração Comece A queimar Agora Queimar Toda Doença Queimar Toda Enfermidade Que está Sobre o corpo Dessa pessoa Queima Também As enfermidades Da alma Queima Queima Essa enfermidade Que gera Dores Que gera Inflamações Infecções Feridas Feridas Descontroles Descontrole Na pressão Na glicose Descontrole Emocional Distúrbio Psicológico Comece A queimar Agora E queima Também Todos os Espíritos Demônios De enfermidades Por trás Que eles Comecem A ser Queimados Também Queimar Queima Agora Aquele Que recebeu Trabalho Aquele Que recebeu Oferenda Aquele Que recebeu Sacrifício Dinheiro Aquele Que foi Pago Na pedreira Na cachoeira Na beira Da praia No rancó Aquele Que recebeu Para destruir A saúde Dessa pessoa Em nome De Jesus Comece A queimar Agora A parte Do corpo Onde está A doença A enfermidade Queima Queima Serafim Com a brasa Purifica Agora Todo apetite Sexual Desordenado Mentira Violência Todo peso De bruxaria Vai queimando Tudo Agora Queima A incredulidade Queima O medo Pânico Pavor Desespero Depressão Queima Queima Esse demônio Que entrou Na mente Do esposo Para ele Embora De casa Para ele Brigar Para ele Ser violento Para ele Ser agressivo Para ele Ser prostituto Queima Agora Queima O que está Sobre a esposa Que gera As mesmas Coisas Os ciúmes A briga A discussão A violência A grosseria A grosseria As feridas As mágoas Queima 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 Esse tranca Rua Tranca Caminhos Tranca Rua das Almas Esse Tranca Tudo Sete Cadeado Cortador Migrador Devorador Todos os demônios De Que trabalham Na finança De amarração Demônios De amarração Financeira Que prende o contrato Que prende a empresa Que prende a porta Para a porta de emprego Não se abrir Que trava Que quer ver essa pessoa Na miséria Que gera dívidas Que tem aí Trabalhado nesse processo De falência Para essa empresa falir Para essa pessoa falir Para nada dar certo Que segura o contrato Que segura Neste exato momento Que está segurando A liberação Dos documentos Eu declaro Que neste momento Aonde está A ação A atuação Desse demônio Nos foros Nos foros Das cidades Nas varas cível Aonde que estiver Essa pessoa Que já recorreu Na primeira Na segunda Na terceira instância Aonde está O processo Dessa pessoa Aonde está Essa documentação No município No estado Federal Na receita Aonde é que está Que está travado Queima Queima Esse demônio Agora Porque vai ser Liberado Tudo Agora Sobre a vida Dessa pessoa Libera-se Libera agora Pai Essa injustiça Acabe Essa enrolação Tudo desenrola E agora Toca-se E eu libero E eu libero Sobre a vida Dessa pessoa A cura E a prosperidade A felicidade Sentimental Toca Todos Da família Pai Faz o mesmo E opere E opere Os teus milagres Na vida Dessa pessoa Pai E toda A ânsia De vômito Mal estar Tontura Tudo que está Aí Põe para fora Tudo logo Vai De uma vez Solta De uma vez Solta E que essa pessoa Seja liberta E livre Completamente Sai Sai Em nome De Jesus Pai Eu declaro A benção Milagre Na vida Desse irmão E dessa irmã E que o trono Da glória Se revele Dia após dia Na vida dele E na vida dela Em nome De Jesus Amém Glória a Deus Toma posse Do seu milagre Então fique ligado Olha Ao meio dia Será postado A nova oração Da campanha De Esther Não perca Também Quando você For notificado Você recebeu A notificação Você venha Rapidamente Para assistir Tá bom E da mesma forma Os outros vídeos Dessa campanha De Daniel Três horas da tarde E sete horas da noite Então eu espero você Que Deus abençoe E você tenha um excelente dia Um dia abençoado Em nome de Jesus Permaneça aí Com a tua mente O teu coração E as tuas palavras Fixado Diante Do trono Da glória Deus abençoe E até mais tarde Da glória Tchau Amém.